Música Muitos percorrem o caminho pela primeira vez, mas para quem tem lembranças de infância nesse paraíso, estar aqui novamente é reviver os bons tempos. Dá saudade? Dá, muita saudade, né? Por isso que eu fiz questão de vir. Depois de tanto tempo, estou aqui de novo. E subiu tranquilamente? Tranquilo, tranquilo. Recomendo o passeio? Recomendo, ótimo. Apesar do adiamento inicial devido às chuvas, o passeio foi um sucesso de público. Nós tivemos aí cerca de 250 pessoas participando. É uma festa porque o dia ajudou bastante, não temos aquele calor tão forte e também não estava chovendo naturalmente, então as pessoas subiram de uma forma muito tranquila. E a gente prova mais uma vez que aqui nós temos esse potencial imenso a ser explorado e que é preciso que os cubatenses tomem consciência disso e se apropriem desse bem que é de Cubatão. Subida concluída, todos felizes, principalmente a equipe de organização do evento. Tudo perfeitamente? Melhor do que nós esperávamos. Agora é preparar para a descida. A descida vai ser mais tranquila, mais suave, porque você sabe que para descer todos ajudam. No caso do vereador Roxinho, Santiago de Compostela ainda não, mas o caminho da Serra do Mar... Rapaz, em Santiago eu não cheguei lá ainda não, mas é que matou, foi sacrificado. Foi bem difícil aí, muito tempo sem treinar, sacrificou um pouquinho. Mas compensa, né, mas compensa com as belezas naturais, os monumentos e a história, a história da cidade de Cubatão. Com essa beleza natural que é a nossa, a nossa Serra do Mar, a nossa estrada velha da cidade de Cubatão. 80% pertence a Cubatão, não a São Bernardo. Essa é a grande realidade. E é legal, com toda dificuldade, é bem íngreme, é difícil sim, mas você vê a alegria das pessoas, as brincadeiras que rolou. A gente pegou um pouquinho de carona ali, vinha caminhando uma boa parte sozinho, né, que o pessoal foi na frente. Mas assim, te dá uma paz muito legal e tem que ser explorado mais isso com todo respeito ao meio ambiente, à preservação dos monumentos. Mas a nossa juventude tem que conhecer que é a história de Cubatão.